Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Saiu outra coisa, e saiu realmente na data, né, final de janeiro, a continuação de Five Nights at Freddy's Killer in Purple, e agora é Five Nights at Freddy's Park of Horror. Já tem ali mulher por trás do ruim. Nossa, ela é mais alta que o William Afton? Ela é? Isso eu não sei. Dessa eu não sabia, mas tudo bem. Mulher por trás do ruim e homem por trás do ruim juntos no parque do terror. Vamos dar uma olhada nisso aqui, feito pelo mesmo cara, como eu falei, é sequência, então vamos dar uma olhada nesse negócio muito louco aqui. Muito obrigado, pessoas, já por estarem aí, muito obrigado por estarem assistindo, já deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sino, pra vocês não perder mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo! Muito obrigado já por estar assistindo e vamos lá, dá play então! Tomara, né? Cheque o castelo. Então vamos lá no castelão brabo. O bom é que dá pra nós se esconder aqui. Ah, aqui amplia e aqui nós se esconde. Mas será que a mulher por trás do ruim tira nós da lixeira? Ou ela confunde nós com lixo e deixa nós quietos? Tomara, né? Tomara. Fala, esse moleque é um lixo mesmo. Nem vou esquerdar a cabeça, que, 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 que. Olha, parece Space Mountain da Disney mesmo. É, realmente, o menino inspirou na Disneyland e botou um finafim no... Ih, tem alguma coisa ali, hein? Ah, ó lá, ó! Ih, olha lá no fundo! Caramba, ela é gigantesca! Ô, pelo tamanho da janela, a janela deve ter uns 4 metros, ela tá batendo no teto, velho! Beleza, Lady Dimitrescu com versão... versão Venni. Aquela moia gigantesca do He-8. Só que versão FNAF. Já pensou se... Medo. Estou de veras assustades. Era pra tá entrando nas coisas? Eu tô perdido. Ou não, não sei. Tô andando aí, aqui, à toa. Não sei o que tem que fazer. Ah, Baby's Pizza World! Ahhhh! E... Para com isso! Que? E você não pode acessar aqui porque... Ah, você... Ahn? Ah, você não pode acessar ainda. Ah, tá. Entendi. Tá, pra onde eu vou? Eu tenho que chegar no castelão. Acho que é ali. Olha aqui quem tá aqui! Olha aí, Outberto representando nós! Menininho Febatista! Feberes! Feberes de Fina Fitcho! Olha aqui, ele aqui, mano! Que da hora! Ele é ali, mano! É um homem! Uuuuhuuu! Bom, lata de lixo significa que mulher por trás do ruim pode vir, né? Torço pra isso! Torço pra onde quer ver... Nossa! É cenário isso aqui só. Dá pra entrar... Vambora, vai. Vamo, vão, vamos lá. Vamo lá na casa assombrada. Vamo lá na casa do, do Spooky House! Tá. É pra cá é que, é que é reta aqui? Vai, vamo ver. Ah, não pode entrar aqui. Êêêêêêêêêê! Eu quero fazer essas coisas e o jogo não deixa! Tá, vamo por mais do mato aqui, Vai que não acha alguma coisa. É, nós achamos. Nós podemos entrar pela parte de trás do cenário. Gostei. Ai, meu Deus do céu. Não, com certeza eu sou teleportado para outro lugar, né? Mas parga viria o santo, né? Eu estou indo para fora do mapa já. Ó, já saí correndo de tudo, liberar e ter um negócio ali em cima. Olha, é um glitch trepo. É um glitch troço. Vamos lá ver. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Aeee. E aí, galerinha. Cheguei no rolê aqui. Como é que vocês estão? E aí, glitch treco. Caramba, tu é alto, hein? Caramba, tu é alto, ó. Eu sou uma criança. Devo ter o quê? Um e vinte, vai. Caramba, o bicho tem uns três... É, estou falando. Resident Evil 8 influenciando as coisas. Caramba, eu bato no joelho dele, mano. Eu bato no joelho dele. Ele deve ter uns quatro metros de altura igual ao Venni, mano. E a Venni é mais alto que ele ainda. Nossa. Esse aqui, ó. Ele tem uns três metros e meio. O Brasil. Né? E a Venni que está lá, ó. Dando tchauzinho lá também. Deve ter uns quatro. Falando. Resident Evil 8 aí, ó. Influenciando as pessoas. Está difícil. Está louco a situação. Vamos lá, hein? A caverna da... É... 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 É a terra da caveira aqui. Pirates Adventures. Vamos embora, vai. Será que eu não consigo entrar? Entra, por favor. Hum... Agora sim, hein? Finalmente! Hum... Estamos na terra dele. Do raposão. Hum... O bagulho é louco ou não é louco, hein? Vamos lá. Vamos entrar na raposona. Vamos tomar susto? Obviamente. É... Óbvio. Nós estamos aqui para isso. Hum... Yo-ho, yo-ho! A pirate is live for me. Nananananananananana... Oi-ho! Big Daddy, yo-ho! Oh! Vamos... Vamos lá. Vamos navegar. Vamos lá. Vamos ver o Jack Sparrow animatrônico, hein? Hum... Hum... É só assim. Vamos embora. Estamos entrando no parquinho do bagulho aí. Estou completamente perdido. Hum... Hum... Que é... It's a Small World, né? E aí tem o da Flórida. Ó lá! Ó! 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 Ó quem tá ali, hein? Mulher por trás do ruim. Ih... Ih... Olha lá! Ó! Ó! Olha ela ali, ó! Ela virou funcionária do parque. O Fredão não tá mais rendendo as coisas. Eu achava que ela tava mexendo. Oi! Coisa ruim! Te vejo em security breach depois. Ó! Tem um Fredoncio ali, ó! Escondido ali. Hum... Mas o bagulho tá louco, hein? É um Fredoncio ali, escondido. E cadê o Foxy? O Foxy que é pirata? Mas que ca... Ih... Deu bosta. Ó! Falei nele e tá aparecendo aí. Meu Deus, o raposão! Hum... Ai, vai dar jump pra esse cara, hein? Ai, vai... Ai, vai pular na minha cara. Ai, mas vai pular muito na minha cara. Eu não consigo! Ah! Ih, olha lá! Eu tô no barco! Peraí, isso aqui. Acha a chave! A raposa vindo! Meu Deus! Sai, raposona! Sai! 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 de neves. Tá, cadê? Eu vou cair! Ô, filha da mãe! Ai! Meu Deus, que jogo maravilhoso. Que jogo lindo. Ai, meu Deus do céu. Eu sou muito pequeno, velho. Eu sou... Ou eu tenho 10 centímetros de altura, velho. É a única explicação lógica. O animatrônico tem uns 5 metros de altura, mano. Não é possível. Não é possível, gente. Olha lá a raposona ali. Não é cabível uma situação dessa. E tá vindo, que nem louco. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 vai, sai, sai. Isso, vem pra cá, vem. Vem pra cá, coisa ruim. Isso, vem pra cá, isso. Agora eu vou dar... Ele tem que chegar mais perto aqui pra poder dar a volta nele. Vem cá. Caramba, olha isso, velho. Eu bato na canela dele. Mano, o Fox deve ter uns 7 metros de altura, velho. É ataque um... Um Freds, velho. Ei, xinguique no Fastbear, mano. Vai, vamos sair correndo aqui. Que ele vai vir, né? Ele tá vindo. Vamos pra... Vamos pra lá. Dano, velho, não. Sai daqui. Ai, ai. Quero subir aqui. O que é que tem aqui em cima? Como é que eu saio daqui? Ó, tem outra chave aqui. E voa. Tá, como é que eu saio dessa geringonça? Como é que eu saio dessa chola? Será que eu tenho que deixar ele me pegar? Só se for, né? Não sei. Ele enroscou? Ah, não é que você não enroscou. Ele enroscou. Não, vai. Pega aí, ô. Deu game over. Não, pera aí. Vou perder as chaves? Não é possível. Ah, não. As chaves estão comigo ainda. Eu acho que é aqui que eu tenho que ir embora, né? Pela direita aqui. Ah, vambora. Aê. Check in. Nossa, tem coisa pra caramba. Meu Deus, tem muito bicho. Meu Deus, tem muita coisa, velho. Meu Deus, tem muita coisa, mano. Tá, tem que ir pra Baby's Pizza World agora. Minha nossa, mano. O bagulho é enorme. Jesus Cristo. Ó, pessoas, eu vou encerrar aqui. Porque ainda tem um parque inteiro pra explorar. E os bagulho tá louco. Tem mulher por trás do ruim. Tem raposa. Tem glitch treco. Tem tudo que vocês imaginarem. Ó, pessoas, muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado por tudo sempre. Já deixa o gostei, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra vocês não perder mais nada que tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo. Muito obrigado por estarem aí. Eu me despeço de vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.